E aí, aqui é o Moikão e este é o Skyrim Mods, começando aqui com um mod muito legal que é o Dual Shield Plus Shields on Back. Esse mod galera, como vocês podem ver, a minha personagem aqui, ela está usando duas espadas, não estando em modo de combate, em modo passivo, que ela fica sendo exibida as duas espadas. Essa é uma das vantagens desse mod, que é bem legal. Outra coisa legal dele é que agora o escudo vai passar para as costas. Demora só um pouquinho para estar carregando. Deveria ter carregado. Aí, agora. Tem um lagzinho nessa mudança do escudo, mas ele passa a ficar nas costas, não só do personagem principal, como também dos NPCs. Estão vendo aí o guarda, principalmente dos NPCs, fica bem legal. Seu personagem também, agora ele não precisa mais usar o escudo lateralmente. E uma vez equipado, como vocês podem ver, não traz lag nessa mudança. Faz bem rapidamente aí. É um modzinho bem legal para vocês estarem personalizando os vossos Skywings. Outro mod também muito legal, vou desequipar aqui esse escudo, que é essa armadura aí que eu estou usando. Ela é uma armadura bem de couro aí, bem negra. E essa armadura é do mod Lust Mode Vampire Air Mode, que adiciona uma pequena quest que vocês vão fazer. Não é assim que adicionar o mod, vai aparecer aqui uma nova quest. Eu já passei ela, mas acho que ela fica... Ela não está sendo mostrada aqui. Deveria estar. Mas assim que vocês iniciarem o jogo, vai já aparecer uma questzinha aí. É bem simples, é só ir num lugar onde vocês vão pegar um tomo de feitiço. E com esse tomo vocês vão ganhar um novo feitiço aqui no jogo. Que é esse aqui, o Charles Forge, que vai fazer com que você crie uma forja aqui através de um feitiço. Vou usar ele aqui para mostrar para vocês. Aí cria uma forja aqui em qualquer lugar. E com ela vocês podem estar fazendo novas equipes. Essa aqui é um mod que necessita da DLC Down Guard. Sem ela ele não funciona, viu galera? Aqui tem um crossbow, que é aquela besta. Eu não vi necessidade de ficar traduzindo esse mod. Então eu deixei em inglês mesmo, são só itens. A quest é só mesmo para você ir lá fazer. E aí ele vai adicionar essa armadura aí. Bem maneira. Deixa eu usar um feitiço aqui para vocês poderem ver. Ela é a melhor. E de frente. A armadura de couro muito foda mesmo, né? Tem aí alguns acessórios também, né? Ela tem, inclusive, uma segunda versão dela aqui. Uma é mais robusta do que a outra. Como vocês podem ver, né? Feitos maiores, feitos maiores. Aqui maior ainda, não é? E vai dar aí uma quantidade boa de equipes aí. Tem esse pingente, tem o anel e tem até esse véu aí. Fica aí uma verdadeira viúva negra, né? Um modzinho muito legal. Uma armadura de couro bem sexy mesmo aí. Para você usar no seu personagem. Se você joga um personagem feminino. Ou se você quer dar de presente aí, né? Para o seu seguidor aqui no jogo. Também é bem legal. É outra coisa que eu estava mostrando aqui. Que vocês até deram a vida de relance. Acho que nem deu para ver. É o mod Unix Unix. Esse mod de nome estranho, na verdade, é dar uma personalizada aí em armas únicas do jogo, né? Olha essa aqui da águia vermelha, né? Que top que ficou essa espada. Vou colocar as duas aqui. Eu ia usar um comando aqui de poder virar aqui. Mas na hora aqui na cabeça eu esqueci. Mas já está dando para vocês verem aí. Como é que ficam essas duas espadas. E tem outros equipes também lá na página do mod. Vocês vão estar encontrando aí as outras versões dessas armas. E o que ela faz é mudar a textura. Melhorar aí o poder de ataque também. Esses aí, galera. O Luxemort, Vampire Armor. E esse Unix Unix. Foram mods sugeridos aí pelo pessoal no meu grupo do Steam. Quem quiser sugerir aí. O link fica na descrição do vídeo. Vocês podem estar sugerindo mods legais aí. Para os nossos próximos Skyrim mods. Para finalizar, um mod muito louco. Que vai adicionar uma arma assim. Que, pô. Eu não vi nada igual a essa arma aqui. Essa foice. Absolutamente gigante, velho. Olha o tamanho da criança. Incrível mesmo essa foice. Deixa eu tirar esse véu aqui. Pô. Que leg do caralho. Deixa eu tirar esse véu aqui. Feio pra cacete esse véu. E essa foice. Ela é linda. Esse aqui é o mod Wave on Souls Switch. Que adiciona essa foice aqui. Gigantesca. Essa aqui é uma foice da étrica. Que você faz lá na forja. Vou mostrar aqui. O poder de ataque da criança. 113. Sem nenhuma melhoria aí, galera. Realmente. Se for melhorar ela aí. Ela vai ter um dano espetacular. Está em modo de combate aí dela. Muito foda mesmo. É uma arma aí. De duas mãos. Para causar o terror aqui. Em Skarmoner. Vou atacar esse cidadão aqui. Estou pesado. Eu nem consigo correr. É só um, né? É. O ser aí. Ele não morre. Ele é imortal. Um Highlander. Mas já deu aí. Para causar uma confusão. Tremenda. Aqui. Gastam a estamina. Sinistra. Também. Um ataque de poder com ela. Mas em compensação aí. O ataque dela é fantástico. Então está aí, galera. Esse aí foi o nosso Skarmon Mod de hoje. É quatro modzinhos rápidos. Quatro modzinhos bem legais aí. É uma nova armadura de vampiros. Mas é alguns equipamentos bacana. É a possibilidade de andar com duas espadas em modo passivo. Uma foice cabulosa. E é uma melhora aí em armas únicas do jogo, não é? Esse aí que eu acho que é um defeito de Skarmon. Que algumas armas é únicas do jogo. Tem uma aparência não muito legal. E também um dano não lá muito aceitável. Por isso são quatro modzinhos que eu gostei bastante, não é? A maioria tem os três recomendados aí no grupo do Steam. E eu espero que vocês tenham curtido esses Skarmon Mods. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tudo de bom pra vocês sempre.